Boa noite, boa noite a todos, boa noite pessoal, é um prazer estar com vocês aqui, receber cada um de vocês nessa noite especial, uma semana que a gente vem trabalhando a parte do dia dos pais, trazendo o tema paternidade. E a gente propôs falar um pouquinho hoje nessa noite desse livro, o livro do Marcos Mion, conhecido como um promotor, um divulgador, um apresentador, e nesse livro ele vem trazendo uma visão diferenciada, uma visão de um pai, então a gente quis trazer esse lado, e hoje quem vai compartilhar pra gente aqui, falando um pouquinho sobre esse livro, é a nossa querida Ana Paula de Deus. Então eu queria passar aqui pra ela, pra ela poder comentar com a gente aí as principais chaves desse livro maravilhoso e fantástico, tá? É com você, Ana. Boa noite, meus amigos, um grande prazer estar com vocês aqui de novo, compartilhando um pouquinho desse conhecimento aí que vem nos agregar nessa semana do Dia dos Pais. E boa noite, Diogo, né, meu amigo, muito prazer estar com vocês de novo aqui, né, onde a gente também espera que você possa contribuir aí também com as chaves que vão virar pra você nesse livro, né, que é o Pai de Menina. E aí o Diogo falou um pouquinho, né, do Marcos Mion, que é bem conhecido, uma pessoa conhecida, mas o que algumas pessoas não sabem, né, que ele fez, iniciou, na verdade, uma faculdade de filosofia na USP, né, ele é formado em comunicação social, e ele tem três filhos, ele tem, o primeiro filho dele, ele aos dois anos foi diagnosticado como autista, né, então ele iniciou uma causa muito nobre, né, a favor das pessoas, das crianças autistas, das pessoas autistas, né, em busca de maiores direitos pra eles, inclusive até existe uma lei hoje aprovada com o nome do filho dele, né, então é muito legal, assim, ele é uma pessoa bem influente, né, e como pai, ele é uma pessoa muito presente, vocês vão ver ao longo desse livro aí, né, inclusive ele fez esse livro pra compartilhar a alegria de ter recebido a terceira filha dele, né, que ele vai falar dela aqui no livro, que é a Doninha, ele chama ela carinhosamente de Doninha, e ele vai aqui, então, compartilhar a alegria e as chaves que viraram pra ele, e o que ele aprende todos os dias por ser um pai de menina. O livro é esse aí, como vocês estão vendo, a capa, né, ele tá bem feliz aí com ela, né, e é mais ou menos assim, que quando a gente vai lendo o livro, a gente vai vendo que é dessa forma que ele se sente mesmo, por ser um pai, o pai da Doninha. E ele começa o livro, a introdução do livro, eu super recomendo, né, porque ele realmente vai falando ali sobre várias chaves muito importantes na criação de filhos, apesar do livro ser direcionado para os pais de meninas em especial, mas ele fala muito sobre a criação de filhos, né, e todas as coisas importantes que a gente deve passar pros nossos filhos. E ele começa falando um pouquinho sobre o impacto da tecnologia nos relacionamentos, né, e ele fala muito, assim, que hoje em dia a gente tem relacionamentos rasos e distantes, muito por causa do mau uso, né, que a gente faz da internet, da tecnologia, onde a gente acabou se viciando, vamos usar essa palavra, né, e a gente acabou, então, se distanciando das pessoas da forma mais real, né, de fato, não existe distância com a internet quando a gente realmente quer. Eu e o Diogo, por exemplo, a gente não se conhece pessoalmente, né, mas somos grandes amigos através da internet, então a gente não permitiu que a tecnologia transformasse o nosso relacionamento em raso e distante. Ao contrário disso, a gente transformou o nosso relacionamento em um relacionamento que tem gerado frutos e esse é um dos nossos frutos, né, tanto o Farol da Plenitude, que alguns conhecem, né, que estamos no Telegram, e agora o nosso canal no YouTube, que chama Escola da Vida. Ele fala ainda, né, das diferenças entre as formas de criação de antigamente e de hoje. E ele fala, né, que hoje, na geração do clique, do tote, onde a gente consegue passar aquele vídeo que a gente não quer mais, as pessoas estão querendo fugir um pouquinho da raia, vamos falar assim. Elas não estão querendo assumir os problemas que deveriam assumir, né, ou seja, pegar os problemas dos seus filhos, esperar o tempo necessário, simplesmente estão deixando passar, dão um celularzinho na mão do filho e deixa as coisas acontecerem, dá um brinquedinho e deixa passar, põe na frente da TV e deixa acontecer. E, na verdade, nós estamos gerando uma série de problemas nos nossos filhos, porque eles não estão vivendo aquilo que deveriam viver. E, antigamente, ele fala, né, que os pais eram muito mais rígidos, essa geração que é a nossa, né, e que antes de nós, nós tínhamos pais que realmente cobravam muito, cobravam postura, resultados, estudos, a carreira, comportamento, ser digno, responsável, enfim, uma série de coisas, né, os nossos pais, eles cobravam de nós. E a gente vem agora nessa geração onde a gente está deixando tudo fluir por conta própria, achando que as coisas vão se resolver sozinha. E muitos problemas estão sendo ocasionados por isso. E aí ele define família. E ele fala, né, que família é o que tem meu sangue, meu coração, que está debaixo da minha asa, por quem eu espero. Achei muito bonita essa frase que ele usou, né, e ele usou essa palavra final aí, por quem eu espero. E eu achei muito legal porque ele explica, né, que o ato de esperar, na verdade, é amar. Então, quando a gente espera o tempo certo de cada um, né, quando a gente deixa de fazer algo para esperar que aquela pessoa venha conosco, quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa por meio da empatia, né, e isso é estar em família, né. Então, ele fala que esperar é amar. Então, eu achei muito linda essa frase que ele utilizou. Realmente, ele estava bem inspirado. E ele fala um pouquinho também da família dele. E quem é o Marcos Mignon, né, essa pessoa que escreveu esse livro? E a gente vem falando, muitas lives, em muitos momentos aqui, a gente vem falando da influência que a gente recebe dos nossos pais. E o Marcos Mignon, ele também retrata isso. Ele fala que muito do que ele é hoje, né, obviamente tem todo o conhecimento adquirido ao longo da vida, mas muito do que ele é hoje, ele traz da essência dele, que são os pais, né. Em especial, ele fala que a essência dele é a mãe. Mas ele diz que o pai dele, que era médico, né, mostrou pra ele sinais de dedicação, ensinou superação, foco, como ter sucesso, que o pai dele era um médico muito bem sucedido, estar sempre pronto pra resolver os problemas, ter calma em todas as situações. Ou seja, ele define no final, ele fala que o pai dele é exemplo de força e garra. E a dona Carmen, né, que é a mãe dele, que na verdade é uma psicoterapeuta, uma psicóloga, ele fala que ela é a essência dele. Ela fala, tem uma frase dela que ele retrata no livro, muito linda, que fala, você sabe tudo, filho. Já te falei tudo que sei, a resposta está aí dentro, você só precisa achar. E olha que lindo isso, né. E quando eu estava lendo esse livro, e eu vi essa frase, isso me tocou bastante. Por quê? Porque o meu pai, ele sempre falava pra mim, ele dizia, filha, todas as respostas estão dentro de você, você só precisa achar. Então eu me identifiquei bastante com essa frase aí que ele colocou da mãe dele. E ele fala, enquanto todo mundo oferece consumismo, passeios, atividades, barulhos e presentes, eu prefiro ser o que oferece alma, silêncio, criatividade, viajar pra dentro da mente e atenção total. A atenção plena gera confiança. E ele colocou essa frase, por quê? Porque a mãe dele, ele retrata, que era uma pessoa que nunca desviava o olhar do filho quando o filho necessitava. E ele diz que quando eles eram bem pequenos, quando ele era bem pequeno, ele tem um irmão, que por acaso, que por sinal também foi um dos motivos dele se transformar nessa pessoa tão alma, tão espírito. E já já eu conto pra vocês o que aconteceu. Ele fala que a mãe dele, em todos os momentos que ele chamava o mãe, preciso de você, ela sempre parava qualquer coisa que ela estava fazendo e dava atenção total pra eles. E ele fala que a atenção plena gera confiança, porque ele sabia que ele podia procurar a mãe dele a qualquer momento que ela sempre estaria lá pra ele. Isso é muito forte, gente. A gente precisa estar lá pros nossos filhos. É muito importante que a gente faça isso. E aí, voltando pro assuntinho lá do irmão dele, o irmão dele fez faculdade de medicina, ele fez vestibular, na verdade, e quando ele passou e foi comemorar lá no MASP, ele caiu e sofreu um acidente e morreu. E o Marcos Mion, ele tinha 14 anos. E por conta disso, ele entrou numa depressão muito profunda, ele chegou a ter 108 quilos, ele precisou de terapia, e isso fez com que ele se descobrisse, se tornasse essa pessoa tão diferente daquilo que a gente conhece aí da TV, que é essa pessoa bastante alma, bastante espírito. Ele também, quando ele já estava mais velho, se eu não me engano, aos 18 anos, ele também estava em um carro com um amigo dele, uma moto cruzou, e esse amigo dele, que era o melhor amigo dele, também veio a falecer ali ao lado dele. Então, o Marcos Mion é uma pessoa que se tornou isso que ele é hoje, essa essência que ele tem, vem de toda essa trajetória que ele traz e que muitas pessoas não conhecem. E ele fala assim, cuidado com as afirmações que não respeitam e menosprezam o que a criança está sentindo. Muitas vezes, a gente afasta os nossos filhos e fala, isso é besteira, vá cuidar disso. Isso aí, você não tinha que estar chorando por causa disso. E a gente tem que entender que se as crianças estão sentindo, isso não deve ser menosprezado, porque lá na frente, ela pode achar que os sentimentos dela não devem ser respeitados, que os sentimentos dela não são para serem vividos. E aí você acaba virando aquele robozinho que a gente tanto ouve falar aí na internet, que muitos estão se tornando. E isso faz também com que a gente corte esse tempo necessário para que a criança resolva seus problemas. Porque cada pessoa tem um tempo. Nós temos um tempo para resolver nossos problemas, para enfrentar os nossos lutos, e muitas vezes a gente não respeita os nossos filhos em relação a isso. E ele fala muito que nós somos responsáveis pela educação dessa próxima geração. Então, por isso, a gente tem que estar muito atento, porque nós precisamos, de fato, mudar a forma como essa geração vai ser criada, formando pessoas mais tolerantes, mais igualitárias, mais empáticas, uma série de coisas aqui que ele vai ainda retratar ao longo do livro. Ele fala que meninas também querem orientação dos pais. E muitas vezes a gente acha que não. A gente acha que os nossos filhos, eles não querem a nossa orientação, e a gente acha que não tem muito para agregar também, não tem tempo. Mas os nossos filhos, eles estão sempre buscando a nossa aprovação. Então, ele fala, mantenha seus filhos próximos de você, porque quando os nossos filhos estão próximos de você, eles se sentem seguros. E aí eu lembro muito de uma coisa que meu filho fala, e muitas pessoas podem até me criticar. Eu tenho um filho de sete anos, e eu tenho muita dificuldade de que ele vá para o quarto dele dormir. E outro dia ele usou um argumento, eu conversei muito com ele, a gente vai fazendo todo esse trabalho, e ele falou para mim, mãe, aqui eu me sinto seguro. E aquilo me tocou muito, sabe? E eu fiquei pensando, nossa, pode ser que mais para frente eu queira dar segurança para o meu filho, ele não vai mais querer a minha segurança, porque já não vai mais ser necessário. Então, é muito importante que a gente mantenha os nossos filhos próximos de nós, porque se eles crescerem com essa relação de amizade, de intimidade, com certeza quando eles forem tomar decisões, eles vão lembrar de nós. Quando eles forem pensar em fazer algo errado, eles vão lembrar de nós, porque a nossa presença vai ser algo tão constante que vai parecer que a gente está lá, olhando para eles, e batendo palmas, ou não. Ele fala que presença sólida, construída com base em admiração e respeito, vai dar conforto e segurança para que a sua filha, no caso, se abra, e entre nos assuntos guardados as sete chaves. É só dessa forma que alguém se abre para a gente. Você não pode querer, por exemplo, que uma pessoa que você acabou de conhecer, às vezes se abre e fala coisas inimagináveis para você. Ela pode até falar se ela achar que ela nunca mais vai te ver, mas se for uma pessoa próxima, ela não vai se abrir. Ela só vai se abrir se ela tiver intimidade com você. E, às vezes, a gente quer isso dos nossos filhos, mas a gente não cultivou isso. A gente não fez com que essa flor pudesse a visão desabrochar. Ele fala que pai representa amor e segurança, são responsáveis pela autoconfiança, pela personalidade, pela autoestima e pelo respeito. E é isso que ele vai começar a trabalhar na Doninha durante todo o livro. Ele fala que um homem, ele quer virar essa chave em vocês, homens. Ele fala assim, um homem que tem uma filha, ele tem três mulheres na sua vida. A mãe, a esposa e a filha. Aí ele fala, mas eu os advirto, nenhuma delas vai olhar para você como a sua filha, porque ela vai olhar para você como alguém que não tem defeitos, pelo menos enquanto ela é criança. Ela só vai começar a ver os seus defeitos depois que ela crescer. Então, aproveite isso. Ele fala, seja o super-herói que ela tanto deseja ver. Então, é bem legal a forma como ele expressa ali. E ele passa umas duas páginas ali dissertando sobre isso. E ele fala também da importância do homem na criação dos filhos, porque muitos homens acham que criar os filhos é um papel feminino. E acabam se afastando disso. E, na verdade, ele fala uma coisa assim que eu até acho muito legal. Ele fala assim, que quando você escolhe ter uma família e ser pai, é o momento que nos Estados Unidos se chama de menap. Menap significa vire homem, cresça, é hora de virar homem. E ele fala que enquanto os filhos estão na barriga da mãe, lá, ele só serve de criado mudo. Porque, na verdade, só consegue... Ah, não, eu compro o que você precisar, eu faço o que você quiser, né? Porém, depois que o bebezinho sai, isso não é mais pra ser assim. Deixe de ser a ser criado mudo e passe aquele que vai errar trocando fralda, que vai errar dando banho, que vai errar fazendo todas as coisas que uma mãe faz e que um pai também deveria fazer. Então, ele levanta uma bandeira e até faz uma brincadeira, né? Ele fala assim que se ele fosse o Mel Gibson naquele filme, né? Ele sairia com uma bandeira desesperada na mão, hashtag pai de menina, né? Ou seja, sai dessa caverna e vem realmente ser pai. Porque ser pai não é só fazer o filho, é participar, né? É ajudar a formar esse ser. Então, na verdade, os pais são co-criadores, né? Dos seus filhos e precisam assumir esse papel de verdade, 100%. E aí ele começa, gente. É muito legal. Eu vou... Passaria muito tempo aqui falando desse livro, Mas eu vou dizer pra vocês como é que é a essência dele. Ele fala assim que ele resolveu escrever cartas pra filha dele, várias cartas. E essas cartas, cada uma delas, traz um ensinamento que ele considerar importante. E que ele ia começar a ler pra ela, mesmo que ela não conseguisse entender todas as coisas que ele gostaria que ela entendesse, mas que ele prometia pra ela que ele ia ler essas cartas pra ela, até ela conseguir entender isso sozinha e seguir sem precisar de tanto o apoio dele. Então, ele começa dizendo, né? Filha, eu te amo. Então, é muito importante, gente. E ele fala uma coisa muito forte, que é o fato de que muitos homens acham que é falta de masculinidade dizer eu te amo, é falta de masculinidade e abraçar, dizer pro filho, pra filha o quanto é especial. Na verdade, não é nada disso, né? A gente precisa hoje, num tempo de igualdade, a gente precisa entender que as crianças em especial, elas precisam ouvir eu te amo, gente. É aquela coisa que a gente sempre comenta aqui, né? Não queira que as pessoas sejam cartomantes, sei lá, né? Vamos usar essa palavra de olhar pra você, ah, eu acho que o Diogo me ama. É tão melhor se ele falar pro filho dele, pra filha dele, né? No caso, ele só tem dois filhos. Se ele falar pro filho dele, eu te amo, é mais simples. O filho dele vai se sentir amado, vai aprender a dizer essas palavras, vai transbordar também isso pra ele, ele também vai se sentir amado. Então, vai ser um ciclo de amor que vai ser gerado aí dentro do lar de cada um de vocês. e aí ele fala sobre a importância da leitura. Aí, voltando um pouquinho na história do Marques Mignon, ele foi criado em um lar bastante influente nesse sentido da literatura, né? Os pais dele estimulavam muito a leitura dele, do irmão, né? E ele cresceu com esse instinto. Então, ele fala assim, gente, leia pros seus filhos. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque nos livros a gente sabe o quanto que os livros viram chaves pra gente. Obviamente que quando a gente faz uma resenha dessa aqui, né? Fica simples, às vezes, porque vocês estão pegando as chaves que virou pra mim. Mas quando a gente lê, um mundo novo se abre. Um mundo imaginativo. Eu consigo, quando eu leio, até imaginar o Marques Mignon lá escrevendo essas cartas. E isso abre a nossa mente, né? Isso leva a nossa mente a transbordar muito mais intensamente do que quando a gente não faz isso. Então, ele fala, leia pros seus filhos. E ele fala assim, gente, que ler pros seus filhos não é tipo assim. Ah, vou ler aquela historinha que eu já saí de cabeça, vou lá, vou ler rapidinho, cinco minutos, e aí, gente, vamos dormir, tchau, tchau. Não é isso. Ler pros filhos é desligar seu celular e tenha certeza de que eles entenderam que você se desligou do mundo todinho só pra ficar com eles. E isso vai fazer já uma coisa fantástica, que é eles sentirem o quanto eles são amados, o quanto eles são importantes. Outra coisa que ele fala, que é que quando a gente faz esse momento de leitura, é um momento aí também dos nossos filhos poderem sonhar. E aí, muitas vezes, os nossos filhos começam a nos atrapalhar quando a gente tá lendo, a gente fala, espera aí, deixa eu ler. Não é isso. Quando a gente lê pro nosso filho, a gente tá, na verdade, aguçando eles a sonharem junto conosco. Então, deixa, deixa fluir. Entra na vibe, sabe? E vive aquele momento único, porque isso vai criar, né, ainda mais a confiança entre vocês, vai enlaçar ainda mais isso entre vocês. Ele fala também da importância de ensinar valores, né, principalmente o valor da família. E é como eu falei pra vocês, ele reforça, né, que com palavras e atos devemos ensinar os nossos filhos a expressar o amor em família e a colocar a família sempre em primeiro plano. Então, tudo que ele fala, tudo que você faz na primeira infância dos seus filhos, vai refletir lá na frente, presta atenção, quando você precisar deles mais do que eles de você. Muita gente acha que só por ter um filho, ah, não tô seguro, quando eu ficar velhinho, meu filho vai cuidar de mim. Não é assim, não, gente. Não é assim, infelizmente. Porque se nós não formos realmente amigos, não trouxermos lembranças, seremos um fardo. E quem quer ser um fardo? Se a gente realmente nos doarmos aos nossos filhos durante toda a vida, acredite, você não se precisará um fardo. Seu filho vai ter prazer de cuidar de você quando você precisar. Ele vai ter prazer de largar as coisas dele pra fazer o seu melhor por você. Porque ele tem por você uma gratidão infinita. Mas a gente só vai conseguir isso se a gente também der a eles o nosso melhor, enquanto eles ainda precisam. E o ser humano é um dos animais que mais precisam dos seus pais. Porque hoje já se fala, gente, pasmem, né? Que existe adolescente com 28 anos. Imagina aí, né? A gente já tá sendo aí diagnosticado com adolescência tardia. Então vejam quanto que o ser humano ele fica ali na asinha dos pais. E a gente precisa dar tudo que os nossos filhos precisam enquanto eles necessitam pra que eles não venham sofrer até mesmo com a adolescência tardia. O próximo passo ele fala, filha, você foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. O que que significa isso? Ele sempre faz questão de contar como foi a chegada da filha dele na vida dele e da família dele. O quanto que tudo mudou. O quanto que trouxe coisas fantásticas. Isso, gente, é criar nos nossos filhos uma crença de importância e não tem coisa melhor do que a gente saber que a gente tem um seguro, um porto seguro pra voltar sempre. Mas a gente só vai ter essa característica, a gente só vai adquirir isso quando a gente realmente, né, é amado e a gente se sente importante no meio da nossa casa. e não um fardo. Gente, olha, existe muitas vezes nós, na nossa ignorância, nos nossos estresses, a gente chega a dizer você tá me atrapalhando. Você, quando depois que você chegou eu não consigo mais descansar. Eu sempre tenho o que fazer. Gente, você tá destruindo todos os sonhos do seu filho. Você tá mostrando pra ele que você é um fardo e ninguém quer ser fardo como a gente já falou hoje aqui. Então nunca deixe transparecer pros seus filhos o quanto que eles te trazem algo que não seja tão bom. Se você não conseguir dizer algo de bom pro seu filho, saia, respire, depois volte. Mas não quebre os sonhos de uma criança. Porque ninguém merece ser um adulto que não se sente amado, que não se sente importante e que vai buscar às vezes nas drogas a importância, nos maus amigos a importância, nas baladas e nas noites de sexo precoce, a importância. Então faça com que seus filhos entendam o quanto são importantes e especiais e o quanto trouxeram pra sua vida, agregaram, o quanto trouxeram pra sua vida coisas maravilhosas. Ele fala que tem duas formas de a gente se aproximar dos nossos filhos, dois caminhos. Um é entrando no universo deles e o outro é trazendo o seu filho pro seu universo. Como que funciona isso? Primeiro é descobrir o que seu filho gosta. Gente, olha, é incrível. Eu li um outro livro sobre criação de filhos há pouco tempo atrás, depois a gente pode até trazer esse livro pra vocês, que é o livro do Caramaro Dalimites. E ele fala lá que ele tem vários exercícios e um desses exercícios ele coloca criança no meio e uma árvore em volta com vários frutinhos. E aí ele vai perguntando lá filme preferido, comida preferida, cor preferida e vai pedindo tudo aquilo e eu me decepcionei comigo mesma ao ver que haviam algumas coisas que eu não sabia e olha que me considero uma mãe muito próxima mas às vezes a gente desliga e não entra no mundo dos nossos filhos e aí tipo você escuta seu filho falar Fortinize, Minicraft, não sei o que eu estou falando coisas de menino porque sou mãe de meninos mas aí quem é pai de menina quem é mãe de menina vai aí ter outras coisas Barbies e muito mais e muitas vezes a gente não se interessa em saber o que é o Fortinize o Minicraft como que funciona quando se estão especiais e o mesmo a gente sente quando eles se importam com a nossa vida por exemplo eu estou aqui fazendo uma live para vocês na minha casa e provavelmente vocês não estão escutando barulho de crianças e eu me sinto muito importante porque eles entendem que eu estou fazendo uma live e que isso é importante para mim que eles não podem fazer barulho olha como é importante a gente deixar os nossos filhos entrar no nosso mundo participar do nosso universo a gente não tem editor ainda e o meu menino aqui de 12 anos faz edição simplesinhas dos nossos vídeos e isso é muito legal porque eu compartilho com ele esse momento e ele se sente tão importante também por poder agregar alguma coisa na minha vida ele fala que paternidade se resume em não ter pressa então a gente tem que esperar o tempo muitas vezes a gente se perde no tempo com os nossos filhos às vezes a gente acha que o tempo passa rápido demais mas às vezes a gente acha que o tempo passa lento demais mas na verdade o tempo é o mesmo o tempo todo o que a gente tem que fazer é aproveitar cada minuto guardar os momentos no nosso coração para que quando for mais tarde a gente tenha lembranças e eles também tudo que envolve gerar e criar uma criança sempre envolve tempo de espera e aí ele dá até um exemplo como seria se a gente quisesse tirar o nosso filho de dentro da barriga da mãe com quatro meses de idade com cinco meses não ia dar certo a criança não estaria pronta mas hoje em dia o que a gente vê é muitos pais querendo apressar as coisas adultizar os filhos sexualizar os filhos levar os filhos a ser adultos antes da hora deixa eles aproveitarem deixa eles serem crianças enquanto eles ainda querem ser crianças muitas vezes a gente quer arrastar nossos filhos para um outro nível mas eles ainda não estão prontos e cada pessoa tem um tempo e a gente precisa aceitar o tempo do nosso filho ele fala os pais não podem apressar mas podem sim aproveitar cada etapa pois cada uma que passa nunca mais vai voltar isso é um fato ou aquela criancinha beijoqueira tal, tal, tal depois já não quer mais beijar tanto depois já não quer mais abraçar tanto depois já não quer ficar tanto tempo perto da gente então vamos aproveitar cada coisa uma coisa que ele fala também é que quando você respeita a sua criança você está cultivando algumas características que são importantes para você se transformar numa pessoa bem resolvida que são pureza ingenuidade tolerância bondade são todos pilares que vão muitas vezes nos transformar numa pessoa bem resolvida quando crescermos e ele fala nunca compare seus filhos nem um com o outro nem com o do vizinho nem com o priminho porque isso também faz com que a criança não se sinta importante especial então esse tópico aqui é muito sobre a importância sobre esse focar no quanto que o filho tem que se sentir importante e ele fala também que dentro disso em nenhum momento ele está aqui falando que a gente deve deixar nossos filhos fazer o que quiserem pelo contrário ele prega muito no livro todo a questão do limite e ele fala que limite não é brincadeira a gente precisa saber traçar os limites dos nossos filhos da forma mais madura possível e é com os limites que os nossos filhos vão aprender a tomar decisões é com os limites que os nossos filhos vão aprender o que é certo o que é errado vão agregar os valores da família os princípios da família e ele fala lembre-se de que para respeitar a criança você também tem que ser ela a criança também precisa ser respeitada então a gente nunca pode esquecer que os nossos filhos precisam de limites sim mas que eles não devem ser agredidos eles devem ser consertados mas nunca agredidos e aí tem uma coisa muito que eu sempre penso aqui imagina um gigante três vezes maior do que você falando com voz altiva e fazendo uma cara de brava e fazendo gestos como se fosse desmagar é assim que uma criança se sente quando a gente perde o controle é assim que ele se sente quando a gente não de fato age como pais a gente age como carrascos então a gente tem que ter muito cuidado com a perda do controle respirar e sempre lembrar que são crianças que são frágeis e que nós somos nem explicar para vocês nós somos deuses para eles e tudo que vem dos deuses são ainda mais fortes do que do que viriam de outras pessoas o próximo é você é linda do jeito que é e aí vocês estão percebendo aqui que tem uma cartinha essas são as cartinhas que ele escreve para ela são cartinhas longas em geral são duas páginas e eu estou só fazendo um resuminho aqui para vocês você é linda do jeito que é o que é isso gente ele está reforçando aqui a crença de que a filha dele é na verdade especial de que ela é linda como ela é então ele está criando nela uma crença de aceitação ela mesmo precisa se aceitar como sendo linda e não seguindo padrões em busca de algo porque na verdade os padrões são coisas criadas para grupos porque enquanto os grupos acham determinada característica maravilhosa mulheres magras são lindas em outras culturas mulheres gordas são lindas enquanto em algumas culturas mulheres de cabelos cacheados são lindas em outras são cabelos lisos então a gente precisa na verdade se aceitar e se encaixar na verdade aonde a gente deve se encaixar e aí eu grifei essa partezinha aqui que ele coloca no final das cartinhas às vezes uma frasezinha onde ele vai pedir para a filha dele repetir com ele e ele fala repita comigo filha eu sou linda e aí ele fala assim sabe meu amor eu vou te falar uma coisa que você talvez ainda demore para entender mas quero que comece a ouvir desde agora a verdadeira beleza vem de dentro de você e isso gente já está mais do que comprovado a beleza vem de dentro as pessoas são atraídas não pela nossa beleza física mas por aquilo que emana de dentro do nosso coração né então eu não tenho dúvida de que o Max Mion realmente ele estava inspirado né quando ele fez essa parte aqui porque ele está dando uma crença para a filha dele né de que ela precisa cultivar as riquezas que estão dentro de nós e não estar em busca apenas daquilo que está por fora aí ele fala o que torna uma mulher linda é a forma como ela se importa como trata as pessoas como se aceita como encara a vida como ri como se emociona a beleza está na sua alma que fantástico ele fala que os padrões impostos pela sociedade como eu falei para vocês né muitas vezes acabam nos aprisionando né acabam nos transformando em alguém que não somos então diga para os seus filhos o quanto eles são lindos o quanto são perfeitos o quanto são aceitos porque na verdade o elogio é um combustível né para que eles possam seguir no caminho certo e é um combustível também que alimenta a autoestima tá o pai ele tem poder e tem autoridade como eu falei para vocês os nossos pais eles são como deuses para nós e aí é que a gente precisa ter ainda mais cuidado na hora que nós vamos apontar os erros né e os defeitos dos nossos filhos nós temos que sim podemos fazer isso mas tem que ter um jeito certo a se fazer a crítica o dedo apontado a coisa destacada pode muitas vezes fazer com que a criança né ela fique focada naquilo que o pai não gostou e agora como é que eu faço para tirar isso daqui meu pai não gostou disso né então isso pode trazer problemas de autoestima de coragem de confiança em si próprio e aí eu tenho um exemplo de uma menininha que mora aqui próximo da minha casa e ela tem um cabelo cacheado lindo maravilhoso mas a mãe dela também tinha cabelo cacheado e estica e estica né ela faz é é alisamento e aí ela sempre comentava nossa esse cabelo dá muito trabalho esse cabelo isso esse cabelo aquilo e o fato dela fazer essas críticas começou a trazer para a menininha ai titi eu falo nossa como você é linda e ela fala ai titi eu sou mas o meu cabelo seu cabelo é maravilhoso você vê como que as coisas que os pais falam né ficam arraigados e começam a dar a gente começa a dar ênfase naquilo porque a gente não quer ter nada que desagrade de nossos pais palavras de pai e irmão e ficam impressas na alma gente então cuidado com aquilo que você fala ele destaca também né algumas frases né que a gente às vezes fala que também podem causar impacto emocional muito forte nos nossos filhos né como o que que você fez você não tem mais idade pra isso você não pensa antes de agir não tô acreditando que você fez isso você deveria ter vergonha olha lá todo mundo tá olhando o que eu fiz pra ser tão sei lá amaldiçoada outras coisas que às vezes a gente fala então vamos ter cuidado né com as frases que a gente diz eu como mãe de dois filhos sei muito bem o que é perder a paciência sei muito bem que nós somos humanos que muitas vezes é difícil mas toda vida que a gente for fazer isso vamos lembrar eu e você vamos fazer um pacto aqui vamos lembrar assim ó a gente tá destruindo a autoestima do nosso filho a gente tá abalando aquilo que ele tem de mais natural a gente tá deixando que a sua essência seja apagada quando a gente faz essas coisas então a gente não pode fazer isso com nossos filhos porque a gente os ama tanto e eu tenho certeza que ninguém aqui quer destruir o filho né o próximo diz pai e filha melhor dupla de todos os tempos gente eu fiquei encantada com essa com essa página aqui que ele fez porque ele fala assim ó ele falou pra filha dele assim eu até grifei pra vocês aqui Deus colocou um fio invisível muito forte que não quebra por nada e pode esticar pra sempre que sai daqui do meu coração e chega aí no seu do meu coração para o seu olha que intenso e aí ele fala assim ó guarde esse fio na sua memória e todas as vezes que eu não estiver por perto você poderá reconectá-lo e nós estaremos juntos mesmo não estando um ao lado do outro olha que conexão incrível que ele cria com o filho e com a filha sem fazer com que ela se sinta presa a ele porque tem muitos pais e mães que criam essa conexão mas prendem os filhos de tal forma que o filho não consegue voar pensando muitas vezes que vai fazer com que o pai se sinta mal com que o pai se sinta sozinho e na verdade a gente pode criar esse elo sem aprisionar os nossos filhos né então eu achei muito legal essa forma que o Marcos me utilizou aí pra criar esse laço com a filha dele o próximo diz te chamar de princesa não vai te fazer frágil pelo contrário nesse capítulo aqui ele fala sobre o fato de que não é porque ela é tratada bem não é porque ela é tratada como princesa que ela precisa ser frágil ele fala que ela tem que ter atitude defender seus direitos as suas vontades né e ele diz assim ó pra você entender não faça nada só pra agradar os outros você não pode perder a sua essência essência é o que você tem dentro de si então veja que nós podemos sim mimar os nossos filhos sem torná-los frágeis sem torná-los seres que são agredidos por qualquer coisa porque hoje em dia nós vemos pessoas né no nosso entorno no meu entorno aqui eu acredito que vocês estejam vivendo a mesma realidade que a gente não pode falar nada você chama uma pessoa pra fazer um serviço na sua casa e se você disser olha aqui não ficou legal a pessoa pega as coisas dela vai embora já aconteceu aqui na minha casa as pessoas não aceitam se magoam com qualquer coisa e a gente tem que entender né que a gente não precisa ser frágil assim na verdade a gente não deve agradar tentar o tempo inteiro agradar as pessoas a gente deve sim ser nós mesmos né seguir a nossa essência o próximo diz quero que saiba que ninguém é melhor do que você o que significa isso ele falando pra ela o quanto que ela é importante né e quando ele fala que ninguém é melhor do que você eu já puxo o gancho aqui pra próximo que ele diz porém respeite todos ao seu redor porque ninguém você também não é melhor do que ninguém o que significa isso igualdade ele tá ensinando pra filha dele que todos somos iguais né que todos temos os mesmos direitos e todos esses direitos devem ser respeitados e ele diz inclusive aqui né que não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você usa aquela frase bem conhecida pra ensinar pra filha dele sobre empatia né então que ela nunca entenda que existem pessoas melhores do que ela mas que ela também nunca ache que as pessoas são melhores do que ela que ela também não ache que ela é melhor do que outras pessoas se colocando sempre nos lugares das pessoas né se colocando sempre é no nesse local onde a empatia brota faça muitos amigos mas sabe que nem todos serão seus amigos de verdade ele prepara também a filha dele aqui pro mundo né porque a gente sabe que a gente vai ser muito pessoas ao longo da nossa trajetória mas nem todos eles vão permanecer ele fala é nunca esqueça você é uma menina incrível e a culpa não é sua né se alguma amiga sua de repente deixar de ser sua amiga na verdade você não fez nada de errado ela é que foi pra uma outra fase que começou a ver as coisas de uma outra forma e ele fala assim ó vamos combinar que quando alguém te fizesse sentir mal você me conta na hora se eu não estiver você procura um professor um adulto mas não fique sem falar com ninguém lembre que se alguém fizer alguma coisa e disser não fala pro seu pai é exatamente o contrário que você deve fazer desculpa depois a gente corta essa parte o próximo diz você pode ser o que quiser nunca deixe que digam que você não é capaz isso é uma crença de capacidade que ele está criando na filha dele e ele mostra que nada nem ninguém pode destruir os nossos sonhos e ele coloca isso de uma forma bem forte pra filha dele quando ele diz nunca deixe que digam que você não é capaz e ele fala uma coisa no livro que eu achei muito legal ele diz assim olha quando eu te dei o mundo eu te dei na verdade eu não te coloquei no mundo eu te dei o mundo e ele está todinho pra você aí e você só precisa aproveitar tudo que ele tem e pegar pra você tudo que você acha que ele tem de especial esse livro gente realmente ele é muito bacana tem uma série de outras chaves que viram durante esse livro eu super recomendo desde já que agradeço Marcos Mion por essas palavras né mas vou deixar aqui um gostinho de quero mais né pra que vocês possam então ler esse livro e aí vou dar alguns minutinhos aí pro Diogo falar alguma coisa aí alguma chave que virou pra ele durante essa live perfeito perfeito se quiser compartilhar tela que live especial te agradeço aí mesmo por tudo que você trouxe né é um livro sensacional muito muito perda da câmera desligada um livro sensacional né muito bacana no que você foi falando aqui eu fui lembrando né porque a gente que é pai no caso assim eu sou pai de dois meninos né mas tudo que o Mion coloca nesse livro você aplica aos homens também claro que a mulher é mais especial porque muitas das vezes é ela os sentimentos dela né é muito mais ferido né os homens são muito brutos né mas os homens também tem esse problema né eu eu lembro que eu comecei a conversar assim com a minha mãe eu já tinha ali meus 15 18 quase 20 anos assim de eu poder me abrir algo pra ela então descobri muita coisa na rua descobri muita coisa assim às vezes do jeito errado do jeito não tão tão bom né e o que o Mion fala realmente aplica a todas as situações é a gente preparar os nossos filhos pro mundo o mundo mudou as formas de trabalho mudou né antigamente você fazia uma faculdade você tinha um bom emprego tava tudo certo hoje não hoje você tem que usar habilidades mentais a parte mesmo de comunicação você tem que se tornar um expert você tem que criar essa habilidade estou fazendo um estudo aqui do livro como fazer amigos influenciar pessoas e ele tava falando muito sobre isso a forma como a gente comunica as coisas de não criticar de saber elogiar as pessoas de uma maneira sincera né então tudo isso cai dentro do que o Mion trouxe pra nós queria agradecer mais uma vez a você Ana por trazer esse conteúdo especial nessa noite né pedir pra que todos se gostaram aí né do conteúdo que possa curtir que possa compartilhar né enviar pra mais pessoas porque pode ser isso que essas pessoas estão precisando ouvir pra começar a mudar e lembrando que nós é que vamos construir um futuro novo aí pras pessoas beleza obrigado Ana boa noite a todos gratidão a todos aí por nos seguir por estar aqui nos assistindo muita luz e muita paz tchau 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 tchau